O Saber Direito desta semana é sobre a relativização da segurança jurídica. Apresenta a teoria geral dos direitos fundamentais, as liberdades no Estado democrático de direito, extradição, devido processo legal e direitos dos presos. O professor é o advogado Daniel Sena, especialista em direito público e professor de direito constitucional. Agora, no Saber Direito. Olá, meu querido telespectador. Chegamos aí no nosso último dia de aula dessa semana incrível. Eu sou o professor Daniel Sena, professor de direito constitucional, e ao longo dessa semana trabalhamos aqui com a relativização da segurança jurídica. Falamos de vários institutos, todos eles atrelados a essa norma de segurança jurídica, que é aquilo que traz pacificação social, aquilo que traz garantias, que nos faz nos sentirmos bem e em paz dentro da sociedade. Trabalhamos temas como o devido processo legal, trabalhamos ao longo dessa semana sobre extradição, falamos sobre o convívio das liberdades dentro do Estado democrático de direito, falamos sobre a teoria geral de direitos fundamentais. Então, foi uma semana muito intensa, com muito conteúdo, com bastante formação para que você possa ter uma visão mais clara e consiga entender um pouco mais sobre tudo isso que acontece no Brasil, que tem a ver com a segurança jurídica, e de como isso pode afetar a sua vida, até porque você, assim como eu, somos destinatários dessas normas de segurança jurídica. E é interessante, e foi uma das reflexões que eu fiz ao longo das minhas aulas, às vezes, nós observamos as pessoas se utilizando de mecanismo de segurança jurídica e nos incomodamos, e falamos, nossa, mas a lei é muito boazinha com aquele camarada, ou então, aquele indivíduo está se aproveitando do Estado, e nos esquecemos de que aquela lei, que, às vezes, eu estou pedindo para que ela seja acabada, extinta, é a mesma que vai me beneficiar. Então, é fundamental que entendamos que as normas de segurança jurídica, elas são para todos. Às vezes, um grupo de pessoas se utiliza mais, porque esse grupo de pessoas pratica mais ilícitos, e uma boa parte dessas normas tem a ver com a prática de ilícitos penais. Entretanto, eu tenho que sempre pensar que, se em algum momento eu precisar de algum desses dispositivos de segurança jurídica, como, por exemplo, devido ao processo legal, contrato de tolerância para a defesa, proibição de provas ilícitas, eu posso também utilizá-lo. Parece impossível de que eu ou você, que sempre nos esforçamos para fazermos bem o nosso trabalho, parece impossível que nós, um dia, precisamos de algum tipo desse dispositivo. Mas, não se engane, vivendo em sociedade, a qualquer momento, nós possamos nos deparar com alguma situação que nos faz agirmos de uma forma que, posteriormente, seja necessário invocar princípios de segurança jurídica. Então, a importância de tudo isso, apesar de nós vermos outras pessoas utilizando mais esses princípios, é muito importante que você entenda que, um dia, você também poderá ser destinatário dele. E, se você for destinatário, você também requererá e se sentirá bem ao utilizar princípios de segurança jurídica. Nesta aula, eu me dedicarei a analisar a situação jurídica de um grupo de pessoas da sociedade que acaba por não se adequando às regras sociais pelos diversos fatores e desviam o seu comportamento e são punidos através da execução da pena no Brasil. Nesta aula, nos dedicaremos a falarmos dos direitos dos presos. Sem entrarmos no mérito de ah, merece ou não merece. Apenas vamos analisar com objetividade o que a Constituição traz de garantia jurídica para os presos e como os tribunais brasileiros têm se comportado diante dessas garantias. E a primeira coisa que eu quero te falar é que a Constituição Federal está repleta de normas que visam garantir a proteção à integridade do preso, seja ela física, seja ela moral. Até porque, quando analisamos os objetivos da pena, nós entendemos que a pena ela tem uma finalidade, ela não é aplicada simples e somente para punir e retribuir ao preso aquilo que ele cometeu contra a sociedade. A pena que está regulada aí na Lei 7.210, que é a nossa Lei de Desenvolvimento Penal, ela possui duas finalidades ou duas características principais. A pena ela tem um caráter retributivo, que é exatamente para retribuir ao preso o mal que ele fez à sociedade e a retribuição é sentida a partir do momento que este indivíduo é retirado do convívio social, a partir do momento que a sua liberdade de locomoção é restringida e ele fica dentro de um estabelecimento para cumprir essa pena. Este é o caráter retributivo. Mas a pena também possui um segundo, uma segunda finalidade, que é o caráter preventivo, que vem da ressocialização. Quando o indivíduo vai para um estabelecimento penal, ele, em tese, é preparado para retornar à sociedade em condições melhores do que aquela que ele entrou. E aqui a gente acaba se deparando com uma informação que talvez você tenha feito uma leitura, Daniel, mas isso que você falou é meio utópico. Ok? É meio utópico, mas é a finalidade da pena. E se ela não tem sido utilizada desta forma, então temos algum equívoco, algum problema na aplicabilidade das leis e da própria Constituição Federal. Até porque quando nos deparamos com aplicação da pena no Brasil, as pessoas desconhecem quais são os direitos que podem ser restringidos. A lei de execução penal vai trazer uma série de direitos que são restringidos, mas ao mesmo tempo ela vai garantir a preservação de vários outros como um desdobramento direto do texto constitucional. Aproveito, já para começar trazendo à tona o dispositivo que está previsto no próprio inciso 3 do artigo 5º. Artigo este que trata dos direitos fundamentais da pessoa humana. O inciso 3 do artigo 5º diz que ninguém será tratado de forma desumana, ninguém será tratado de forma degradante e não poderá ser praticado no Brasil a tortura. Essa previsão já no começo do artigo 5º já deixa muito claro qual que é a tonalidade de preservação de direitos humanos que a nossa Constituição utiliza. Olha, ninguém, absolutamente ninguém. Isso é desdobramento direto do fundamento que está previsto no artigo 1º da Constituição que é da dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana princípio este que não é um mero princípio ético filosófico, pelo contrário, ele é um princípio que possui força normativa e você consegue depreender essa força normativa nos próprios direitos e garantias fundamentais que são o desdobramento direto do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, todo ser humano merece ser tratado como um ser humano. a partir do momento que você tem um desvio de comportamento por parte do Estado que não garante, que não dá efetividade a esta proteção, a esta garantia, então nós incorremos aqui em ilicitude. Ou seja, se eu não conseguir executar uma pena utilizando-se de todo o arcabouço de rigor ao mesmo tempo que eu preservo a sua dignidade da pessoa humana, então a pena ela não está atingindo a sua finalidade. Falamos que a pena deve retribuir, sim, ela deve ser rigorosa e retribuir para que aquele indivíduo não cometa um outro crime. Mas ela também tem que ser ressocializadora, ela tem um caráter preventivo da pena, ou seja, ele tem que passar pelo sistema de execução penal e quando ele voltar para a sociedade ele tem que voltar a um ser humano melhor, que é o que não ocorre atualmente o nosso Brasil. Tanto não ocorre que o Supremo Tribunal Federal recentemente, através do julgamento da arguição de descumprimento do preceito fundamental 347, declarou o estado de coisa inconstitucional para o sistema penitenciário brasileiro. Daniel, o que significa dizer que o sistema penitenciário brasileiro é um estado de coisa inconstitucional? Significa dizer que a situação do sistema penitenciário brasileiro é precária a tal ponto que a sua ofensa aos direitos humanos é muito grave. É tão grave que isso já gera atualmente repercussão inclusive internacional no Brasil. Ou seja, a comunidade internacional ela já pressiona o Brasil no sentido de manutenção dos direitos e garantias fundamentais dos presos, pois o tratamento que é dado para os presos hoje é completamente desproporcional e desarrasado quando se pensa na finalidade da pena. Razão pela qual o Supremo analisando o sistema como um todo percebeu olha, ou faz alguma coisa ou nós não sabemos onde vamos parar. O sistema penitenciário ele está completamente degradado. E o que ele tem que o classifica como estado de coisa inconstitucional? O ponto chave de toda a desestruturação do sistema penitenciário brasileiro está certamente na sua superlotação acumulada com a falta de infraestrutura. Nós temos hoje a quarta maior população carcerária do planeta Terra. E esta quarta população carcerária que ultrapassa hoje 700 mil presos entre presos provisórios e presos condenados. Diga-se de passagem, uma boa parte desses presos são provisórios, ou seja, estão aguardando julgamento para serem condenados ainda, ou seja, não tem ainda a sua culpabilidade aferida de forma definitiva. Olha que curioso isso aqui. E o interessante é que mais de 700 mil presos ocupam um pouco mais de 200 mil vagas. E é exatamente nessa incompatibilidade que o Supremo percebeu que a forma como a execução da pena está sendo realizada no Brasil ela não está de acordo com a Constituição que prevê expressamente olha é preciso executar a pena com dignidade. Quando dizemos que é preciso executar a pena com dignidade também dizemos que os presos eles não perderam a totalidade dos seus direitos. Não. Eles possuem alguns direitos que são intangíveis como por exemplo o direito à vida. No Brasil não se aplica a pena de morte para preso comum. ele continua com seu direito à vida preservado e como consequência da preservação do direito à vida também ele é preservado a dignidade e a integridade ou seja não posso matar o preso e eu tenho que permanecer deixá-lo protegido no que tange a sua integridade seja ela física seja ela moral agora raciocina comigo se eu pego um preso um ser humano e puno ele colocando ele dentro de uma cela lotada que não comporta a quantidade de presos que tem imaginemos uma situação comum uma cela para três presos cinco presos que você tem às vezes cinco dez vezes mais presos do que a sua capacidade de lotação original qual que é o sentimento que este preso terá como ele voltará para a sociedade porque ele vai voltar no Brasil nós não temos pena perpétua ou mesmo pena de morte para crime comum ele vai voltar e às vezes ele vai voltar até muito mais rápido do que se imagina como ele voltará um dos princípios de preservação dessa integridade do preso vem garantida na própria constituição federal que é o princípio da individualização da pena que está no inciso 48 do artigo quinto o inciso 48 diz que a pena deve ser executada de forma individualizada quando falamos de forma individualizada queremos dizer que mulher cumpre pena com mulher homem cumpre pena com homem adolescente em estabelecimento adequado reincidente com reincidente réu primário com réu primário para que para que o tratamento de ressocialização seja adequado ao estilo do preso àquele situação social do preso a crise do sistema carcerário é tão séria razão pela qual o Supremo declarou o estado o sistema como estado de coisa inconstitucional que por diversas vezes é possível se verificar o descumprimento do princípio da individualização da pena me recordo como se fosse hoje foi uma notícia chocante para mim quando uma menina ficou por mais de um mês menor de idade mulher presa com vários homens uma cela lotada em um estabelecimento de presos no estado do Pará obviamente que as autoridades foram responsabilizadas mas jamais será reparado o dano que esta jovem recebeu que foi estuprada dia após dia por aqueles presos a individualização da pena tem como objetivo impedir que ocorram situações como essa e a individualização da pena ela é assim como os outros princípios de aplicação da pena um princípio de segurança jurídica para quem? para o preso para o preso que não tem todos os seus direitos restringidos queria aproveitar para ouvir uma primeira pergunta de um dos nossos alunos participantes do nosso programa vamos lá qual a natureza jurídica da pena aplicada no Brasil? muito bem Leonardo Diniz a sua pergunta foi um dos primeiros pontos que eu tratei aqui em relação a execução da pena a pena no Brasil ela tem uma duplice natureza jurídica exatamente uma duplice finalidade ela tem uma finalidade uma natureza jurídica repressiva e ela tem uma finalidade preventiva repressiva é quando eu dou para a pena o seu caráter retributivo você será reprimido pelo crime que você cometeu mas também a pena possui um caráter preventivo eu preparo esse indivíduo dentro da execução da pena durante este momento para que ele regresse à sociedade e ele não tenha mais vontade de praticar crimes por isso ela vai ter este caráter ressocializador e ele vai gerar para as demais pessoas o caráter de prevenção ou seja quando outro indivíduo que não cometeu crime perceber que existe alguém que está sendo punido isso gera um efeito social de prevenção previne a sociedade e previne o próprio indivíduo de praticar novos crimes essas são naturezas jurídicas que a execução da pena no Brasil possui ocorre que com a atual situação de estado de coisa inconstitucional praticamente o caráter preventivo ele fica prejudicado principalmente quando a gente pensa na pena como uma forma ressocializadora o preso ele não volta melhor pelo contrário o índice de reincidência no Brasil é uma das maiores taxas do mundo ultrapassa 60% dos presos ou seja mais de 60% dos presos no Brasil eles se tornam reincidentes eles voltam a praticar ilícitos penais e voltam para o sistema penitenciário por isso que a população carcerária sempre está aumentando e como eu dizia nem todos os direitos do preso estão restringidos a integridade física dele continua preservada direito à vida a liberdade de comunicação ela pode até sofrer um tipo de limitação mas ela continua sendo preservada por isso que o preso tem direito a se comunicar com o mundo externo através de correspondências através até de visita de um familiar ou ainda quem sabe de uma visita íntima do seu cônjuge ou companheiro são formas de comunicação com o mundo exterior que garantem ao preso a sua dignidade como indivíduo ou seja nem todos os direitos do preso são restringidos podemos citar ainda os direitos de segurança jurídica como um todo contraditório para defesa devido o processo legal proibição de provas ilícitas regras estas que nós estudamos ao longo desses dias a própria liberdade religiosa é garantida também ao preso a constituição diz no artigo 5º inciso 7 que estabelecimentos de internação coletiva deve ser assegurada assistência religiosa o presídio ou estabelecimento de internação coletiva e o estado aqui apesar de ser laico apesar do estado político que está separado do estado religioso ele tem a incumbência de garantir que aquele preso tenha acesso a assistência religiosa em peritenciárias mais estruturadas é possível se verificar locais adequados para as mais diversas comunidades religiosas do Brasil isso isso é concretização do artigo 5º na constituição é preservação da dignidade do preso além disso o preso mantém ainda direitos importantíssimos relacionados a sua saúde então no estabelecimento penal de forma adequada e a própria LEP lei de inscrição penal prevê essa determinação ele tem que fornecer para o preso estabelecimento penal uma alimentação adequada um ambiente com salubridade um atendimento médico psiquiátrico ou seja multifuncional com os mais diversos setores da área de saúde que vão dar para o preso uma assistência digna às vezes um nível até muito mais eficiente com muito mais qualidade do que aquele que o Estado fornece para a própria sociedade por incrível que pareça mas esses são direitos que pertencem a esse núcleo do preso imexível por isso o Estado tem que lutar e preservar esses direitos a todo custo sempre buscando a garantia da sua dignidade da pessoa humana que permanece ilesa com a execução da pena nesta neste ponto temos um julgado do Supremo Tribunal Federal que trata de uma questão super importante é o recurso extraordinário 841 526 ele é de 2016 nesse IRE o STF avaliou sobre a responsabilidade do Estado diante da morte de presos dentro do sistema penitenciário ora o Estado tem um dever de cuidado com esses presos porque esses presos passam a ficar sob a proteção e sob a responsabilidade do Estado quando ele entra dentro do estabelecimento penal até porque ele irá passar por um cumprimento de pena estabelecido pela própria legislação e coordenada pelos agentes de execução penal do qual eu tenho muito orgulho de ter pertencido ao longo de 10 anos ao longo de 10 anos convivi diretamente com o sistema penitenciário federal e lá eu pude viver isso muito na prática diga-se de passagem o sistema penitenciário federal é um dos únicos do Brasil que consegue manter os parâmetros mínimos de execução de pena e de dignidade que um preso deve receber de acordo com a lei brasileira até porque lá o preso recebe um tratamento de execução dentro do estrito parâmetro em série individualizada com possibilidade inclusive de ser ressocializado através dos vários cursos e programas oferecidos pelo Ministério da Justiça é uma pena digna mais rigorosa porém cumprida com dignidade recentemente então o Supremo Tribunal Federal analisou a responsabilidade do Estado quando ocorre morte de preso dentro do sistema e o que o Stephen entendeu vamos lá se o preso se suicida e não havia como o Estado prever isso e não havia como o Estado tomar nenhuma medida o próprio preso foi lá e tirou a sua vida sem avisar para ninguém ele foi lá e fez como uma boa parte dos suicidas fazem né ele naquela a dor é tão intensa que ele vai lá e tira a sua própria vida não há que se falar em responsabilização do Estado até porque o Estado ele não tinha a possibilidade de prever a intenção que estava na mente daquele preso entretanto se ocorrer morte de preso dentro do sistema penitenciário por falta de segurança por falta de cuidado do Estado para com este preso que é o que geralmente nós vemos nas rebeliões quando o Estado simplesmente perde o controle sobre aqueles seres humanos que estão lá dentro aí o STF entendeu que a responsabilidade do Estado é objetiva ou seja ele responde neste caso aqui independentemente do dolo ou independentemente da sua culpa ele vai ser responsabilizado responsabilidade objetiva porque ele tem o dever de guardar e proteger a integridade física deste preso haja vista nem todas as os direitos deste preso terem sido restringidos pela execução da pena inclusive penso que nós temos uma pergunta aqui mais uma pergunta muito bacana sobre este tópico da nossa matéria vamos dar uma olhada aqui no nosso aluno quais direitos do preso podem ser anulados e quais devem ser preservados muito bem Yuri a sua pergunta trata aqui com duas possibilidades de direitos direitos que podem ser anulados ou restringidos do preso e direitos que devem ser preservados um direito classicamente restringido do preso é a sua liberdade de locomoção basicamente esse é o direito que o preso terá restringido liberdade de locomoção esta liberdade de locomoção restringida a partir do momento que este preso é conduzido para dentro de um sistema de execução penal e ele tem a sua liberdade restringida durante o período de execução da pena outras liberdades também são restringidas mas não de forma completa por exemplo a liberdade de comunicação o preso ele continua tendo a liberdade de comunicação mas de uma forma mais restringida monitorada o preso pode mandar cartas o preso pode receber visitas esse é um direito preservado mas esse direito ele possui algumas restrições porque ele dependerá da gestão da execução da pena feita dentro do estabelecimento penal um direito do preso que mantém-se preservado mas também com limitações é o direito de visita íntima ou seja o direito que o preso tem de relação matrimonial sexual com seu cônjuge ou esposa esse direito é preservado é garantido mas não na hora que o preso quer por quê? porque vai ter que entrar dentro de um agendamento prévio até porque ele está dentro de um sistema de execução de pena aqueles direitos que não forem retirados do preso devem ser mantidos devem ser protegidos às vezes não na mesma plenitude que ele tinha antes de iniciar a execução da pena mas o mínimo permitido pela legislação brasileira um dos direitos que é bem curioso e que acaba aparecendo e sendo regulado pela própria lei de execução penal é o direito ao trabalho que na verdade na lei ela acaba sendo um dever do preso quando o trabalho lhe for facultado ou seja uma questão super interessante é que se naquele estabelecimento penal o preso for facultado ao preso o direito de trabalhar ele deve trabalhar sob pena inclusive de cometimento de falta grave se tiver trabalho e o preso não for falta grave e aí ele vai ter uma responsabilização disciplinar cuidado não confunda a obrigatoriedade do trabalho do preso dentro do sistema de execução penal com a proibição de trabalhos forçados que nós temos dentro da constituição federal que juntamente com a proibição de pena de morte de pena cruel pena de banimento nós temos aqui um rol de penas proibidas que está prevista no artigo 5º inciso 47 e lá encontra-se a pena de trabalhos forçados não se confunde com esse trabalho do preso dentro do sistema por quê? porque o trabalho do preso dentro do sistema ele não é um trabalho com a mesma natureza jurídica do trabalho forçado que é proibido pela constituição como execução de pena eu gosto sempre de lembrar daqueles desenhos do pica-pau onde o camarada ficava cumprindo pena quebrando uma pedra no sol quente o dia todo já viu essa cena? pois é esta é uma cena de trabalho forçado e é isso que não pode tem-se como trabalho forçado aquela pena que denigra a condição humana aquela pena que deniga a dignidade da pessoa humana que não ressocializa é diferente do trabalho que é previsto na lei de execução penal o trabalho na lei de execução penal ele é ressocializador e além de ser ressocializador ele ainda premia o preso ele premia o preso com a remissão da pena à medida que ele trabalha a sua pena vai sendo diminuída ou seja a cada um dia a cada três dias de trabalho perdão a cada três dias de trabalho um dia de pena é diminuído é isso que nós chamamos de instituto da remissão de pena e este entendimento que está regulado na lei foi inclusive ampliado aplicando-se até para o estudo ou seja aquele preso que estuda também tem a sua pena diminuída é uma forma de incentivar o preso a ter acesso a dois instrumentos de altíssimo potencial ressocializador estudo e trabalho até porque são esses dois instrumentos que nós utilizamos para nós mesmos nos adequarmos à sociedade estudo e trabalho com o preso não seria diferente e exatamente por conta disso que você consegue enxergar como que o sistema consegue executar uma pena que está de acordo com a sua dignidade pessoa humana oferecendo ferramentas para que ele seja realmente um ser humano digno dos direitos que não lhe forem restringidos além disso existe uma proteção específica dentro do texto constitucional que está prevista aí no no artigo quinto também sobre as mulheres as mulheres elas têm o direito especial de tratamento além da própria individualização da pena pois mulher tem que ficar preso com mulher ela ainda tem garantido no próprio texto constitucional o direito a amamentar o seu filho então para aquelas mulheres que são gestantes existe o direito de amamentação garantido até os seis meses de idade não que eu considere este o melhor ambiente para a criança começar a sua vida mas olhando sob a ótica da dignidade da pessoa humana olhando sob a ótica da necessidade de contato materno com o filho a constituição inova trazendo essa previsão expressa de que a mulher tem direito a amamentar a sua criança até seis meses de idade a lei execução penal ela acabou indo um pouco além desta previsão e ela falou mas espera aí até seis meses de idade não resolve quem vai cuidar desta criança quando ela voltar para casa então a lei execução penal trouxe a possibilidade e na verdade uma exigência dos estabelecimentos penais femininos que reservem um espaço específico para que a mulher além de amamentar para que ela também possa cuidar e ter contato com a sua criança até os sete anos de idade veja a mulher ela tem direito de estabelecimento próprio princípio da individualização da pena ela tem direito a amamentar o seu filho quando ela estiver grávida e ela terá direito de permanecer em acompanhamento com a sua criança até os sete anos de idade tudo isso para dar para a mulher mãe o melhor tratamento com dignidade possível tema super interessante e que acabou se evoluindo ao longo do tempo por conta da necessidade de se ampliar a efetivação desses direitos outra questão que é muito curiosa diz respeito ao uso de algemas como mecanismo de proteção da dignidade da pessoa humana no Brasil é possível a utilização de algemas nos presos diante da ausência legislativa durante muito tempo o uso de algemas no Brasil foi regulamentado e essa era a única regulamentação efetiva por uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal súmula vinculante número 11 é até impróprio mencionar essa súmula como uma regulamentação mas o fato dela ter efeito vinculante ela acabava por vincular toda a administração pública então a utilização dessa da algemas no Brasil durante muitos anos sempre seguiu o parâmetro dessa súmula que dizia o que que o uso de algemas tem que ser em estrita necessidade sempre fundamentada por escrito eu tenho que usar algemas quando o preso oferecer risco de vida ou para as outras pessoas ou para si mesmo ou se este preso te correr um sério risco de fugir se este preso oferecer esse tipo de perigo aí sim eu posso usar uma algema mas não situações corriqueiras a ideia da súmula vinculante era impedir que o uso de algema se tornasse muito arbitrário e acabasse por ofender a dignidade da pessoa humana depois depois de muitos anos houve um decreto do presidente da república que é o decreto 88 58 de 1916 que acabou regulamentando o uso de algemas no brasil ele é um decreto muito simples não traz muitas informações mas as que ele traz acabam dando um efeito normativo maior do que a própria súmula vinculante e este decreto trouxe uma previsão muito interessante muito curiosa sobre os direitos das mulheres porque ele trouxe a regra expressa de que a mulher quando ela estiver gestante e depois que ela estiver no trabalho de parto ela não poderá ser algemada então olha que interessante a mulher entrou no trabalho de parto está lá no hospital na UTI saiu o trabalho de parto está amamentando a criança ela não poderá ser algemada sob pena de responsabilização das autoridades competentes aqui o Supremo Tribunal Federal ele se sentiu agraciado pois o entendimento dele ao longo dos últimos anos tem sido no sentido de proteger e ampliar a proteção da dignidade da pessoa humana para os presos neste caso especificamente as mulheres tiveram aí o seu direito protegido mas esse decreto ele não regulou só o uso de algema para a mulher que acaba de ter uma criança ele também acabou regulamentando e de uma forma reproduzindo a súmula vinculante no seu texto e trazendo uma regulamentação do uso de algemas no Brasil o uso de algemas é instrumento que por muitas décadas foi utilizada como forma de tortura do príncipe e tortura como nós já vimos aqui ela não pode ocorrer tortura é vedada não existe dentro da Constituição Federal nenhum permissivo para que a tortura seja tolerada dentro do direito brasileiro tortura é ofensa direta à dignidade da pessoa humana e essa ofensa é inadmissível e o Supremo Tribunal Federal tem caminhado em suas decisões com esta ótica com essa postura vamos evitar ofensa à dignidade da pessoa humana e vamos garantir mais esse direito depois que o Supremo Tribunal Federal declarou o sistema penitenciário brasileiro com estado de coisa inconstitucional ele trouxe outras decisões que também vão ao encontro desta preservação da dignidade do preso porque como eu disse para vocês os presos não tiveram todos os seus direitos restringidos apenas aqueles direitos compatíveis com a execução de pena então existe um núcleo mínimo ali de direitos que está intimamente atrelado à sua dignidade da pessoa humana que não foi restringido e uma das decisões do Supremo mais interessantes que ocorreram nos últimos dias é exatamente o recurso extraordinário 580 252 do Mato Grosso do Sul em que um preso que estava cumprindo a sua prisão em uma cela superlotada ingressa com uma ação judicial requerendo uma indenização pelos danos causados a ele sob a perspectiva de dano moral por estar em uma cela lotada esta foi uma decisão muito polêmica mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que se o preso estiver preso em uma cela lotada e que configure-se uma situação degradante de tratamento sob a perspectiva da dignidade da pessoa humana ele tem o direito de ser indenizado sim o preso que está em cela lotada tem direito a ser indenizado quando eu vi essa decisão eu me assustei um pouco porque execução da pena quando você trata dela você não pode olhar apenas para o indivíduo para aquilo que você quer fazer com ele você tem que olhar para um contexto um pouco mais amplo mais global e existe uma política criminal por trás de tudo isso que tem a ver com a população carcerária brasileira imagine que 700 mil presos tranquilamente 90% desses presos estão em situação degradante desumana em cela lotada agora imagina esses 90% ingressando com a ação judicial pedindo indenização que é o que de fato vai ocorrer o movimento de indenização para todo aquele preso que se sente ofendido então para os cofres públicos é muito importante que não sejam arcados que o poder público não arque com este ônus para isso ele vai ter que construir um sistema adequado digno que preserve a dignidade pessoa humana acima de tudo e essa tem sido a grande sacada ou a grande ação feita pela administração pública para evitar a responsabilização acerca do sistema penitenciário mas o STF não parou por aí ele também tem uma decisão super importante quando o sistema penitenciário não consegue ter um estabelecimento penal adequado para aquele determinado tipo de execução de pena e aqui eu me recordo do RE 64320 que posteriormente acaba gerando a súmula vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal segundo esta súmula vinculante se o preso for condenado e não tiver um estabelecimento penal adequado para este preso dentro de parâmetros fixados dentro desse recurso extraordinário este preso terá o direito então de cumprir a pena em regime domiciliar o que o Supremo faz aqui ele fala peraí eu não posso colocar o preso para cumprir pena em qualquer lugar sobre o prejuízo de eu infringir os ditamentos de dignidade da pessoa humana do preso logo se eu não tenho estabelecimento adequado para este preso então manda ele para casa vai cumprir regime domiciliar e eu vou ficar vigiando ele coloca a tornozeleira eletrônica e este preso será monitorado esta foi uma medida para evitar que as pessoas fossem presas e elas tivessem que cumprir um regime de prisão e um regime mais gravoso que não aquele o qual ele havia sido condenado veja aqui existe uma norma protetiva de dignidade da pessoa humana que vai proteger qualquer pessoa que seja condenada a cumprir uma pena em um estabelecimento penal que não seja adequado ou condizente com aquele que ele deveria cumprir um ponto interessante em toda essa discussão que envolve uma ação do poder judiciário no sentido olha preserve os direitos dos presos a administração pública resolva é que existe uma teoria adotada no Brasil que ela é utilizada como forma de proteger a administração pública contra alguns tipos de decisões judiciais que sejam invasivas o que provoque um ônus excessivo à administração pública o nome dessa teoria é a teoria da reserva do possível essa é uma teoria alemã aplicada no Brasil que protege o Estado contra pedidos abusivos do tipo o poder público aumenta o salário mínimo para 5 mil reais para todo mundo o Estado vai olhar e falar assim mas eu não tenho dinheiro para fazer isso aí ele se utiliza da reserva do possível para fazer isso nessa decisão da indenização por cela lotada a administração pública utilizou essa teoria dizendo mas STF eu não tenho como dar uma cela adequada para todo mundo reserva do possível aí o STF olhou e falou assim lógico que tem está sobrando dinheiro no departamento penitenciário nacional e com esse dinheiro e com bom planejamento você poderá executar a justa pena e com base nesta decisão o Supremo ele determina que a administração pública produza de fato de forma efetiva solução para a crise do sistema penitenciário para evitar que o cumprimento de pena ele deixe de ter o seu caráter ressocializador e tenha apenas um viés punitivo e repressivo com esta decisões todo esse conjunto de decisões do Supremo Tribunal Federal o que se percebe claramente é o movimento do Supremo no sentido de se garantir uma execução de pena digna para qualquer dele que precisar e é interessante que por mais que às vezes isso nos choque como cidadãos que estamos do lado de fora do sistema penitenciário eu tenho sempre que fazer aquele exercício de empatia e se eu em algum momento precisar ou por alguma razão eu tiver que cumprir uma pena que tipo de pena eu gostaria de cumprir uma pena desumana ou uma pena digna que me ofereça uma repressão pelo crime que eu cometi e ao mesmo tempo me possibilite voltar à sociedade de uma forma melhor esse exercício é um exercício fundamental para que a gente possa construir uma sociedade mais madura uma sociedade efetivamente democrática inclusive temos uma pergunta agora muito pertinente de um dos nossos alunos participantes do programa Saber Direito a utilização de algemas no Brasil possui regulamentação com certeza Vinicius depois de muitos anos a LEP lei de execução penal de forma tímida mencionava lá algum tipo de regulamentação mas bem tímida ele previa que tinha que ser regulamentado o STF dita súmula vinculante 11 e posteriormente o decreto do presidente da república em 2016 desta forma você tem agora um arcabouço é simples não muito não com tantos detalhes mas já existe sim uma regulamentação para o uso de algemas no Brasil que tenta garantir o mínimo de utilização fazendo com que a utilização de algemas seja só em extremo caso de necessidade para que para evitar que o uso de algemas se torne uma forma de praticar tratamento desumano degradante até mesmo a prática de tortura é muito comum pelas autoridades que não executam a lei da forma adequada utilizarem as algemas de forma a infringir uma certa aflição à dignidade da pessoa humana através de dores porque aquele instrumento acaba machucando por isso a preocupação de estabelecer parâmetros para a sua utilização veja a ideia desta aula não era dizer olha não vamos executar pena não fora de mim pelo contrário vamos executar e aplicar a pena no Brasil mas esta pena tem parâmetros legais constitucionais e elas precisam observar a dignidade da pessoa humana que é um núcleo de direito essencial que não é retirado do preso o preso permanece com este núcleo protegido a dignidade da pessoa humana como sobre princípio ele fundamenta o tratamento de todo ser humano seja ele um ser humano que esteja cumprindo a execução da sua pena cumprindo a sua pena no sistema de execução penal ou um ser humano que vive em sociedade ainda sob a égide das leis independentemente da condição desse indivíduo a dignidade da pessoa humana será para ele preservada nós vimos nessa aula então qual a natureza jurídica da pena aplicável no Brasil vimos que a pena ela vai ter uma natureza preventiva e outra repressiva vimos que a pena ela possui um caráter de retribuição ou pelo mal que aquele indivíduo fez à sociedade mas ao mesmo tempo ela tem que preparar esse indivíduo para retornar à sociedade de forma melhor e por conta disso vimos que o Supremo Tribunal Federal declarou o sistema penitenciário brasileiro com estado de coisa inconstitucional devido às péssimas condições de execução de pena que são realizadas no Brasil e corroborando a esta decisão vimos que o Supremo entendeu que o estado tem o dever de indenizar o preso quando o preso morre sob a vigilância do estado da mesma forma o estado tem o dever de indenizar o preso que está preso em cela lotada ou ainda vemos que se o camarada for condenado a uma prisão e não houver estabelecimento penal adequado para ele ele não poderá ser punido em estabelecimento mais grave sendo destinado a prisão domiciliar até que haja um estabelecimento adequado para que ele cumpra a sua pena vimos também quais são os direitos dos presos que são garantidos quais são aqueles que são restringidos vimos que o preso ele não perde todos os seus direitos no contrário existe um núcleo ali essencial que lhe é garantido com certas restrições mas sem inviabilizar o seu exercício com exceção obviamente daqueles regimes mais rigorosos como regime disciplinar diferenciado famoso RDD que possui uma restrição de direitos um pouco mais gravosa mas em situação de normalidade o preso possui um núcleo de direitos preservado vimos também a evolução da nossa constituição no que tange a garantia dos direitos das mulheres e como elas são protegidas tanto no direito à maternidade e agora mais recentemente na utilização de algemas meus queridos queria agradecer demasiadamente pela oportunidade dada pela TV Justiça de poder ao longo dessa semana compartilhar com vocês um pouco do direito constitucional eu sempre prezo nas minhas aulas por uma simplicidade do conteúdo para que o máximo de pessoas possíveis possam compreender aquilo que eu falei espero ter atingido esse objetivo com você mesmo se tratando de um programa cujo público maior é um público da área do direito mas nós sabemos que por ser uma TV aperta a TV Justiça ela acaba atraindo a atenção aí de cidadãos de todo o Brasil espero de alguma forma ter trazido para você um pouco mais sobre o conhecimento jurídico para que a sua visão seja mais clara para que você se torne um cidadão mais consciente e para que desta forma você me ajude e ajude toda a nossa coletividade a fazer do nosso país um país melhor agradeço a TV Justiça por essa oportunidade e por este programa que é um programa excepcional que eu assisto desde quando comecei minha faculdade e jamais imaginei que um dia estivesse aqui contribuindo com vocês um pouco mais sobre o direito constitucional minha gratidão à TV Justiça a toda a equipe que participou aqui e que me ajudou nesses dias e minha gratidão especialmente a você telespectador que esteve conosco muito obrigado pelos carinhos e espero te encontrar em breve em alguma outra aula de direito constitucional um abraço e até mais ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar